Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu estou de cara lavada, sem maquiagem nenhuma Tô no período de TPM, tô com preguiça de me maquiar também E eu quero mostrar as comprinhas que eu fiz na Shopee pra vocês Então, eu quero mostrar pra chegar um pouco mais perto E chegou esse pacote aqui hoje Shopee Aí eu vou mostrar pra vocês o que veio Eu tava procurando caneta, caneta não, é delineador magnético que cola cílios postiços Que eu acho que vocês já viram falar muito Eu queria um pra testar, né? Porque, às vezes, utilizando o próprio cílios postiços Eu... cílios postiços Às vezes, utilizando a... Então, às vezes, quando eu vou utilizar a cola de cílios postiços Que é a minha cola que eu tenho da Macrylan Só que, às vezes, ela cola muito bem E, às vezes, não cola muito bem E, olha, aqui eu limpo, né? Tiro o resto de sujeira dos cílios postiços Porque cílios postiços você pode estar reaproveitando outras vezes Entendeu? Mas, o que tem me incomodado na cola de cílios postiços é isso Aí eu falei Eu vou comprar uma caneta magnética pra cílios postiços Pra testar E eu comprei logo duas Aí eu comprei uma preta E uma branca Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa daqui, ó Da Febela É da marca Febela Eu vou deixar O link na descrição do vídeo Pra vocês E os valores Eu achei muito barato Aí eu comprei essa preta Que você faz o delineado normal E já cola os cílios postiços E comprei essa branca Porque, às vezes, você não quer utilizar um delineado na maquiagem Só quer botar um cílios postiço e acabou Entendeu? Aí eu achei interessante pegar essa branca Aí se vocês quiserem que eu faça o vídeo Testando Eu já trago o próximo vídeo testando e mostrando pra vocês Se funciona mesmo ou não Eu espero que sim, né? Aí eu peguei esse batom 24 horas Esse daqui é da Bela Feme Não sei se vai dar pra vocês verem Se vai tá Acho que não vai dar pra ver Porque ele é um batom verde Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ele é um batom verde Mas quando você passa nos lábios Ele fica rosa É como se fosse um lip tint Só que embala Agora eu vou mostrar o batom Que eu peguei pra vocês É da Fé Bela também Um batom vermelho Não sei se vai dar pra ver o nome aqui Fé Bela Esse daqui foi a cor 12 Eu não sei se vai Eu também tô tremendo É a cor 12 Esse daqui é vermelho Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Se eu vou conseguir abrir Eu não sei Ai Deixa eu ver aqui onde é que abre, gente É tão fino O plástico O plástico Que quase não dá pra ver Aqui, gente Eu consegui abrir É um vermelho bonito Agora eu vou mostrar pra vocês O contorno Eu vou mostrar pra vocês Eu digo isso até no vídeo anterior Que o meu contorno Ele é muito claro Eu queria um contorno Um pouquinho mais forte Eu tirei o plástico aqui Esse aqui é da Fé Bela também Não sei se vai dar pra ver Não sei se vai dar pra ver Esse aqui eu uso como pó compacto E esse aqui como contorno A embalagem bonita É de acrílico Não é um acrílico fraco E ainda veio um brinde Não sei se vai dar pra ver Eu vou tirar da embalagem aqui É isso Três pares de brinco Esse daqui são folhas Achei bonitinho Aí vem esse papel aqui Que eles mandam, né Com o nome dos produtos E os valores É como se fosse uma nota fiscal Mas aí eu vou deixar No link de descrição Tudo certinho pra vocês O nome Os produtos Que vocês vão ter acesso ao preço E é isso, gente Se vocês quiserem que eu teste Cada um desses produtos É só vocês deixarem aqui Nos comentários Logo abaixo Que aí eu já trago Já no próximo vídeo Um vídeo testando Pra vocês verem Se é bom Ou não é bom Tá bom? É isso E vocês já Deixam o seu like No vídeo Já se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Pra me ajudar Tá? E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau